E aí rapaziada, salve, salve, bom dia, certo? Acabamos de chegar aqui no Vianinha, estamos aí com a motoca, o Viana está aqui com outra S1000, o Vianinha vai fazer o SAG na S1000 do Márcio, e aí jovem? E aí pessoal, estamos juntos, primeiro brasileiro a dar PT numa S1000 2020 no autódromo. Tá ralado ainda né, é o capacete dele, ele pintou, tinha um raladinho de leve né, na aleta eu acho, esse é outro? Comprei outro e mandei pintar, top, aquele tá à disposição, rapaziada, não sei se vocês notaram em algum vídeo dos meus anteriores aí, que minha moto lá em Morungaba, ela tava chacoalhando assim ó, toda hora ela vinha chacoalhando bastante, então o que que acontece? Existe uma coisa chamada SAG mano, e o Vianinha vai explicar o que que é SAG aqui pra gente. Rapaziada, a SAG é o ajuste de pré-carga da mola, da suspensão, então a gente ajusta a dureza dela. A moto por si só já tem um peso, e compromete um pouco essa dureza né, esse curso da suspensão, e a hora que o piloto sobe na moto, mais um pouco, se ela tiver muito desregulada, muito mole, a moto começa a chimar muito, inclusive na reta, balançar muito, saída de curva e tal. E como a gente já vem mexendo com as S1000 2020 aí, alguns meses, a gente percebeu que todas elas vêm totalmente solta a suspensão, e isso é muito perigoso. Se pega um cara que acelera mesmo, pode dar merda. É. Você mesmo já tomou um susto. Já. Provavelmente é por isso. O Márcio tá aqui, e aí Márcio, o que que você achou da motoca aí, como que tava antes né? Cara, a moto antes em velocidade alta, a frente parecia que tava flutuando, chegava a chimar, eu que não gosto de andar muito com amortecedor de direção, pra ter mais agilidade nas curvas, tive que dar uma carga no amortecedor de direção, porque na reta, acelerando, se pegasse qualquer coisinha, de sexta marcha, velocidade alta, ela subia e não descia mais. Não descia né. Sem contar que ela começava a chimar, porque a frente tava toda solta. Aham, então o Márcio veio lá de Praia Grande ou Santos? Praia Grande. Ele veio lá de Praia Grande aí no Viana pra fazer o ajuste, já fez na dele e na Vianinha. Vamos fazer na sua. Agora vou fazer na minha, só que eu tô sem macacão né, Márcio? É, a gente compensa um pouco aqui, o peso dos equipamentos dá em média 10 quilos, isso a gente tem que considerar também, a fábrica normalmente manda um pré-ajuste né, pessoas medianas de 70, 80 quilos, mas essas motos não tão vindo. Então é importante fazer esse tipo de ajuste pro piloto, questão de segurança, principalmente moto esportivo, você exige muito dela. Sim, então às vezes aí você também pegou uma moto usada e ou pegou moto nova, é importante fazer isso rapaziada, porque você não sabe qual que é o ajuste que o piloto anterior tinha. Exemplo daquela minha 2017, aquela lá veio com pré-ajuste, só que veio com pré-ajuste pra cento e poucos quilos. Minha moto era dura pra caralho, eu falei, meu Deus mano, aí depois que eu fiz o sag, mudou a moto. Mano, tem cara que nem curte a moto, fala, pô, essa moto é ruim, eu não tô curtindo, eu tinha uma outra era a melhor, às vezes é ajuste. Sim, isso na pista é muito feito, esse ajuste, a gente mexe o tempo inteiro em suspensão, mexe em geometria, mexe em medida de guidão, pedaleira, tudo, você tem que casar com a moto. Sim. Não é tão simples assim. E eu conheci o Viana por causa disso ainda, você não sabe Marcio, mas tipo em 2015, eu tinha ZX10 né, eu levei pro mecânico top aqui de São Paulo, e ele deixou a minha suspensão toda solta mano. Minha moto nunca foi assim, não, tipo na rua, ZX10 de rua, só que aí eu já tinha andado 15 mil quilômetros com a moto, zerado, peguei zero. Aí quando eu fui andar em Morungaba, a moto todo chacoalhando, zoado, aí eu conheci o Viana do Facebook, eu já seguia ele né, aí eu tinha levado em outro carro por causa que o cara era referência no YouTube, aí eu fui e fiz o trampo, meu, ficou uma bosta minha moto, essa foi a realidade, minha moto ficou um lixo. Aí eu fui e levei no Viana, mas eu não conheci ninguém aqui né, então tipo eu tive que levar em um cara que eu não conhecia, aí eu já segui o Viana já, aí por causa disso que eu comecei a ir no Viana né, aí eu levei lá e minha suspensão tava toda solta né. Desmontou junto, então desmontou, trocou o óleo tudo de novo, tudo que eu já tinha feito da revisão eu fiz tudo de novo. Aí coloquei ele em cima da moto, fiz a saiga, acertei guidão, altura de manete, pedaleira, pô tudo, você tem que casar com a moto. Aí ele se apaixonou, tá aí até hoje. Então tamo aí, vamos fazer o ajustezinho da minha motoca. Aí rapaz, ó, fazendo o ajuste da pré-carga da mola agora né, dianteira e traseira também, porque vem sem nada, zerado, isso é totalmente errado né. Ó, tem que tá soltando ó, pra soltar é pra esquerda tá. Não, não vai. Pra direita você dá a pré-carga na mola, então ela vem soltinha ó, sem nada. Não vai. Isso aí é novo hein, só uma vez de novo. Pós-venda da BM Top, cuzão. Isso aqui deveria ser feito tudo na entrega da moto rapaziada, todos esses ajustes aí pra piloto. É, deveria vir já com a moto, entendeu? Aí rapaziada, vamos passar esse meu tricolor Nodina hein. Originalzinha tá com quantos km que ela tá. Tchau. 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 eu não lembro acho que não é forte aí a minha já não é mais mais forte do Brasil tchô a gente assim melhor passar entendi aí rapaziada o azul aqui é o do Marcio e o vermelho é o meu ok deixa eu filmar aqui embaixo a cor da moto bateu ó diferença de 6 cavalos aqui de baixa 9 10 5 aí aqui é igual ó 198 202 da hora hein mano bastante diferença aí no dos mapinhas é para ver que tem mais de um alemão transando o bem né na hora de montar motor tem que ver tem que olhar o número de chassi já na sequência é isso ficou a do Marcio tem 206 rapaziada é bastante diferença aí o azul pico tava mais para frente ó 14.000 giros dele deu antes de 13.000 giros mais ou menos então deu bastante diferença aí mano forte aí descobrimos esse mil mais forte que a minha né original original top hein mano até conhecer essas motos e tem várias diferentes né agora é diferente é normal né todas às vezes a gente ia correr superbike vai chegava quatro Panigale nenhuma era igual a outra e era as mesmas configurações não tinha jeito aí ficava um piloto a dele deu mais pô e agora troca de moto com o cara que cheio de bola felizão titio pouquinho né tá top né pouquinho né agora tem suspensão para segurar a força mas que é bom antes não tava vindo suspensão agora tem aí só rapaziada descobrimos aí a outra esse mil mais forte que a minha primeira né vamos ver se aparece outras aí deve vir outras aí é original original e zero peguei ela zero não era das rodadas é in rapaziada o